Onde eu tô? Cadê o... Pedrux? Onde eu tô? Por que eu tô aqui? Pedrux? Pedrux? Boa tarde. Onde eu tô? Oi, LG. LG. Oi, Pedrox. Tudo bom? Não sei. Por que eu tô? Onde eu tô? Calma, calma. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Vamos começar a ver partes. Onde eu tô? Então, você tá aqui na cidade de Utopia. O ano é 2038. Eu meio que fui eleito como prefeito da cidade agora, né? Você tava em coma. Mentira, mentira. Ah, eu tava feliz. Eu ia pensar, mano, imagina a conta de gasolina eu vendi nesses 10 anos aí. Tá, então, pera. Eu teria ficado com dinheiro. Ah, eu fiquei desacordado. Eu caí mesmo. Acho que o que aconteceu? Então, você ficou desacordado por um dia. E aqui é o hospital. Eu tinha reformado ele já. Aí a gente foi ver a base do Apu. E você ficou meio bizarro e começou a ter umas alucinações estranhas. E a gente foi aqui pro hospital. Agora eu me lembro, tá? A casa do Apu foi destruída, né? É, sim. Foi destruída por uma nave alienígena. Inclusive, a gente nem conversou direito sobre isso. Você tem certeza que você tá bem? Você quer um descanso antes da gente conversar sobre isso? Ah, não. Vamos conversar. Eu tenho umas coisas pra falar com você, na realidade. Tá, vamos lá. Vamos conversar no banco? Porque ainda não coloquei cadeira na prefeitura, eu acho. Ah, sim. Verdade. Você ainda não reformou ela direito, né? É, aqui no posto vai ser um local bom pra conversar. Primeiramente, e essa roupa aí? Ah, peraí. Você gostou dela? Eu achei bonita, eu achei roxa. Ah, eu gostei também dela, cara. Eu me basei na sua, né? Só não tem a faixa. É, o que mais combinou comigo, né? Eu fico um pouco estranho de terno. Mas é isso. Vamos tirar uma foto única de mandar pro povo aqui pro Discord da Irmandade? E tá, pronto. Pedro, depois você olha no Discord da Irmandade, tá bom? Tá bom. Galera, acesse lá o Discord da Irmandade, discord.gg barra Irmandade. É isso aí, ó. Tá, LG, como que foi o atendimento lá do Dr. João? Eu fui atendido pelo Dr. João? Enfim, eu só lembro que foi o que você me falou. A gente foi ver a casa do Apu destruída e depois eu fui pra lá, cara. Eu não sei. É, tá. Então, a gente foi pra lá, você viu a casa, a gente conversou um pouco. E você começou a passar mal, o seu olho ficou estranho. Eu fiquei esperando você lá. Deu até tempo de eu trocar de roupa. Sim, mas agora eu tô normal. Eu aparento bem, né? Ah, você tá bem. Você tem certeza que você tá bem? Acho que sim. Eu preciso me focar em outras coisas. Às vezes, a minha saúde agora é a última coisa que me importa nesse mundo. Ó, se a casa do Apu foi destruída e a nave apareceu na cidade, essa nave pode destruir a cidade. A casa de outras pessoas e machucar outras pessoas. Eu preciso proteger a cidade. Eu acho que foi por isso que você ficou nervoso, né? Sim. Eu tenho uma ideia, Pedro. Eu tenho essa foto que eu tirei da nave. Eu vou dividir ela com você. Na cidade? É, em cima da cidade. Eu consegui tirar foto. Eu já falei com o Delete e ele me deu umas ideias. Sim. Mas não são tão boas assim. Tipo, são boas, só que ele não sabe como fazer. Me fala, me fala. Deixa eu ouvir. Tá, o Delete, ele falou que os cientistas deles não podem fazer muita coisa. Mas eu dei a ideia dele fazer mísseis. Porque se ele faz foguete, ele consegue fazer um míssel. O Delete seria uma pessoa boa pra fazer isso, né? Tipo, a gente confia nele. É. Porque ele é pessoa boa e o míssel dele nunca ia usar na cidade. Agora outras pessoas eu não confiaria pra outras pessoas ter um míssel na cidade. É, pois é. Tá, o Delete, ele falou isso. Ele não sabe como fazer, mas ele falou que vai fazer. Ele também falou que a gente pode usar a própria loja de TNTs. E eu não sei quantos dias a gente tem, LG. Eu cheguei a falar pra você como que a nave foi embora? Não, eu só sei que ela explodiu a base do Apu. O Apu, ele mexe com o rato, você sabe, né? Sim. Tinha um rato lá que se chamava Rato Rei. Tá. Não sei se ele já falou isso pra você. Não, mas... Esse rato... A história aqui fica bizarra, mas a gente tá vendo ali a Anish, não, LG. Esse rato, com uma coroinha, falou que ele enviou o Apu pra uma missão. E pra ajudar o Apu, ou no caso a gente também, ele teleportou a nave pra longe. Bom... Por quanto tempo? Eu não sei. Ele falou que pode vir a qualquer momento. E ele falou pra mim avisar pra todo mundo que eu pudesse pra gente se preparar. Como eu falei, eu já avisei pro Delete. Então agora eu tô falando pra você. Eu tenho mais ideias. Eu vou pensar em tudo e eu vou dar o meu máximo pra proteger a Utopia. Então... Pedrux, eu declaro estado de emergência. Nível horripilante. Meu Deus, é o máximo de todos. Tá bom, tá bom. Olha, o Delete vai fazer mísseis e TNTs pra gente tacar nos alienígenas quando eles vierem. Eu tenho um plano e o Alan, que eu vou voltar na Vila do Gelo agora. Na Vila do Gelo? Tá, tá. Eu sinto que lá eu vou conseguir fazer o que eu falei pra você há muito tempo. Eu vou trazer um dragão pra enfrentar esses aliens. Tá, já que você vai de dragão, aproveita e na ida vende o meu avião pro Geiminho. Vende pra ele. Dá um jeito de vender o meu avião pro Geiminho, eu faço outro depois pra conseguir dinheiro. Por causa que, além do dragão pra proteger, eu quero fazer outras coisas mais... Pedrux, e se o que tiver no cofre do banco for a solução? Tá, eu sei disso, eu sei disso. Inclusive, eu queria falar mais sobre isso com você. LG, eu tava conversando com o Luiz e eu pedi pra ele mais dinheiro pra mim fazer o hospital. Sim. Ele me deu. Tá. Ele me deu um dinheiro bom. Ok. E ele fez uns papos esquisitos comigo. Ele falou, tipo, vocês têm muitas boas ideias, parabéns por serem os prefeitos de Utopia, eu gostei muito da iniciativa de vocês e por isso eu vou dar um bônus. Ele me deu 500 reais pra construção do hospital e, do nada, ele me deu uma moeda de esmeralda. Por quê? Mas, pior de tudo, ele falou que... Pior ou melhor, eu não sei. Mas ele falou que talvez vocês consigam guardar dinheiro pra comprar uma certa coisa cara na cidade. Eu suspeito que ele quer... Ele quer que a gente compre? Que a gente compre. Sim. Eu suspeito isso. Porque não faria sentido ele me dar esse dinheiro bônus e tanto assim. Atualmente eu tô com 2.500. Eu tô com metade da nossa meta. Pedrux, tem alguma coisa errada? Por quê? Tem alguma coisa errada, Pedrux. LG. Tá, tá. Vai ser o seguinte. Você faz a sua missão do gelo, vende o avião, eu falo com o Delete, eu corro atrás de conseguir mais dinheiro e vende com uma proteção pra cidade. Lembre-se, qualquer pessoa que der um deslize mínimo que a gente possa considerar um perigo pra cidade, prende. Qualquer pessoa que mostrar alguma fraqueza ou perigo, protege ela. Vamos ser agora ou tudo ou nada. Vamos parar com o meio termo. A cidade tá em perigo e só a gente pode salvar ela. A gente tem que salvar ela, Pedrux. Tá, avisa quem você puder também pra gente conseguir trazer pro nosso lado. Perfeito, vou fazer isso, Tom. Pedrux, boa sorte na sua missão, tá? Tá, obrigado, LG. Vou pegar o avião ali agora. Tá bom, vai lá, vai lá. Tá, tá bom, falamos com o Pedrux agora, a gente tem bastante coisa pra resolver, mano. Bastante coisa mesmo. Inclusive, é a ambulância aqui do hospital. Ô, 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 LG. Oi. Eu aqui, aqui, ó. Tô aqui. Tô te vendo. É, mas você tá olhando pra mim. Ah, não, é que eu sou mírpido, eu ouvi o som de lá, achei que era, entendeu? Enfim, oi, oi, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, perfeito. Ó, então, já tô começando aí as obras aí que o prefeito me pediu. Já fiz ali a ruazinha, já tô encaminhando a igreja, mas tem um problema. O quê? Pode falar. Eu fui comentar a igreja com o Jonathan Drill ali e eles falaram que vai ficar caro, eu não tenho dinheiro não. Ih, cara, não, não, e o que que tá a ver com isso? Ué, você é o prefeito, você tem que ter uma verbinha aí, você não tá cobrando imposto não? Eu te falo pra fazer um trabalho comunitário e você vem me trazer custo? Cadê o trabalho comunitário nisso? Mas eles estão cobrando, eles não vão deixar grátis. Ih, o que que eu vou fazer? Raul, você tá tranquilo, aqui, ó. Taca a minha carteira aí. Ah, não tem nada. É pra você nem vir falar que eu tô mentindo pra você, minha carteira tá vazia, Raul. Eu não tenho o que fazer não, cara, boa sorte. Meu Deus, cara, vou ver se eles aceitam uma barganha. E, ó, por sinal, o Raul já fez a rua aqui. Ó, e ficou legal, eu gostei. Estamos em obras. Ele fez um círculo aqui, depois nós fazemos uma pracinha bonita. O Apu transfere a loja dele pra cá. Oi, 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 oi. Ô, meu Deus do céu. Vi que você tá boiando aí. Tá mais ou menos do jeito que você queria, rua? Tá maneiro, tá maneiro. Mas você não ia lá falar com os caras? O que que você quer? Então, cara, é sobre isso mesmo. Os caras já começaram a construir lá, fizeram a frente, mas falaram que só vai continuar a se pagar. Ah, oi, oi. Você já tinha dinheiro, cara. Me arruma dinheiro aí. Zé, tu viu minha carteira, mano? Vai ter que pagar o seu dinheiro? Eu não tenho? Ué, mas, cara, eu não tenho dinheiro, cara. O Tuguinho pegou todo o meu dinheiro, velho. Oi? Oi? O Tuguinho, pra me perdoar, ele pegou todo o meu dinheiro, velho. O Tuguinho pegou todo o seu dinheiro? Sim, e digo mais. Ele tava na loja de TNT, olhando as TNT, quando ele fez isso. O Tuguinho pegou seu dinheiro e foi pra loja de TNT? Ele tava... Não, a negociação foi dentro da loja de TNT, e ele tava assim, ó, lambendo o mostruário. Ele tava muito decidido a comprar uma TNT. Certeza, cara? Ele falou pra mim, não falar pra ninguém, que é mais suspeito que isso. Cara, meu Deus do céu. House, eu não tenho dinheiro, cara. Desculpa, mano. Vai ter que dar seus pulos aí, mas... Eu vou dar uma olhada nisso agora, mano. Obrigado. Caraca, velho. Tá bom, o House falou algumas coisas, e eu tenho que achar o Tuguinho agora. Ele tá ali, o que ele tá fazendo? Ele tá tirando foto? Ô, 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 o que você tá tirando foto aí? Desce aqui. LG, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá tirando foto da prefeitura? Não, eu... Eu não sei, eu tava tirando foto... Desce o dinheiro do House. Não, desce aqui. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Quem te contou? É o seguinte. Eu vou te dar duas opções. Eu sei o que você fez. Ou você deixa eu ver todas essas fotos aí, ou você tá preso. Fota... Ah, toma. Não, não, essa foto não... Ô, 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 ô. Não, 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 não. Eu vi, eu vi, eu vi. Passa pra cá. Passa pra cá. Pega. Não, 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 não. Por que você tem um míssil? Não, LG. É mal entendido, eu juro. Então foi lá que você colocou a TNT? Como é que você sabe da TNT? Eu sou o prefeito. Você acha que eu não sei o que passa pelas lojas? Cara, é... É mal entendido. Não. Ai, meu Deus. Acredita em mim. É armação, é armação. Eu juro que é armação, velho. Pudim, você tá preso. Eu tô preso? Eu tô preso? Era você que era pra tá preso, LG. Quem cometeu os crimes aqui foi você. Quem tá comprando TNT e tem míssil em casa não sou eu. Essa cidade merece um míssil. Ai. É tudo culpa sua. Você vai pra cadeia agora. Que? Mas... Você tem duas opções. Ou pra cadeia ou pro caixão. Qual que você quer? Pra cadeia. Vamos, vai, agora. Você não riu de mim quando eu tava preso? Você vai saber como vai ser preso agora. Calma, LG. Eu prometo que é tudo armação. Eu acho que agora não tem mais volta, né? Ó, você lembra desse local? O local que você veio rir da minha cara? LG, eu... Desculpa pelo míssil. Eu posso desmontar aquilo. E como eu vou acreditar quando eu tava preso aqui, injustamente você não acreditou em mim. Então, do mesmo jeito que eu tive que provar a minha inocência, você vai ter que provar a sua através da lei. Ai, caramba. Jenny, boa tarde. Eu tô vindo prender aqui esse meliante. Era pra você ter nessa prisão, não eu. Não era. Eu não fiz nada. Eu provei minha inocência. Vai. Se você quer sair, você prova a sua. Bom, acho que você lembra do cofre da direita e embaixo, né? Embaixo. Aqui, da direita e embaixo. Que nem eu sempre falei. Coloca tudo que é seu aí. Calma, LG. Eu... Pera, você vai deixar minhas coisas aqui, né? Agora uma pergunta. Você vai querer devolver esse dinheiro pro House ou não? Pro House? Não. Esse dinheiro não é pra ir pro House. O House, ele... O House, ele... Você não sabe da história do House? Bom, dá pra ver que você realmente não tá cooperando, né? Bom, isso... Não. Não vai funcionar na hora que você tiver preso e tiver que responder na frente dos advogados. Vem isso aqui. Você não pode confiar no House, velho. Você não sabe o que o House fez? Ó, é o seguinte. Eu sou apenas o prefeito. Eu sou juiz. Eu sou policial. Eu não sou nem nada. Se você quer sair daqui, você faz da forma certa. Chamou um advogado, tem um tribunal na prefeitura, você pode sair por lá. Ou você simplesmente espera o seu pena acabar. Mas quem te contou? Quem te contou da história do... Do míssil? Quem... Como? Como que você sabia? Você me contou do míssil. Você me deu... Você jogou a foto no chão. Ninguém me contou do míssil. Do dinheiro, do House. Eu... Tá, eu estou aqui o House, mas ele me ofereceu o dinheiro. Não, 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 não. Pera aí, tem alguma coisa muito errada. E você acaba de falar na minha cara que estou aqui o Ele. Você tá assumindo os seus crimes. Não, não. Pera. Ai, caramba. Eu vou sair daqui. Vou dar um jeito de sair daqui. Ó, se você for inocente, eu realmente desejo que você saia. Agora, se for bandido, cumpre sua pena primeiro. Bom, vamos fazer frock pra mim? Boa sorte, né? Não, não, não. Agora, vamos fazer nada. Boa sorte, Tuguin. Ele já ia, eu vou te matar. Tá bom, agora o próximo passo é eu tentar descobrir qual TNT que o Tuguin pegou. Mano, qual TNT que ele pegou, qual TNT que ele pegou. Tinha uma aqui. Death Ray, Mansion. A Mansion, eu sei que foi o Apu. Será que foi essa Death Ray? Tá faltando mais alguma? Tô faltando mais várias. A Jungle parece que foi o Apu também. Por causa que a base dele tá cheia de Jungle. Agora, a Fury Hell? Que isso? Qual dessas duas foi? E agora, como que eu posso perceber? A supernova ainda tá ali? Tá bom. Você não pode me falar, né? Não. Eu preciso proteger a Utopia. Eu preciso de alguma maneira pra proteger a Utopia. Os aliens podem voltar. Eu preciso de algo. Algo forte. Algo poderoso. Algo que não deixe nada passar por aqui. Eu preciso... Eu preciso... Isso! Eu preciso cercar a cidade. Sabe se eu fizesse uma muralha em tudo? Tudo que não faz parte da cidade, eu faço uma muralha. Ou uma cúpula. Uma cúpula ia defender a cidade toda. Nada ia conseguir entrar e nada ia conseguir sair. Mas como? Por quê? Onde? É a minha maior dúvida. Será que o segredo do cofre é a solução pra eu conseguir salvar a cidade de Utopia? O único problema é que eu tenho 2160. Eu preciso arrumar pelo menos 5 mil da minha parte pra ajudar o Pedrux a comprar o segredo do cofre. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Pensa, pensa. Pensa, pensa. Que deve ter alguma resposta. Que deve ter alguma coisa. Tá, pera. Pensa. Pensa, LG. Eu tenho que pensar em algo. Eu preciso de alguma solução. Eu não posso deixar que esses problemas continuem em Utopia. Eu tenho que salvar a cidade. Nem que isso custe a minha vida. E... Parando pra pensar. Eu sou o prefeito de votar essa cidade. Não importa o que aconteça comigo. O que importa é o que acontece com a cidade. Eu tenho um plano pra pedir essa cidade. Nada vai passar por aqui. Eu não vou deixar mais ninguém se ferir. Nem que isso custe a minha vida.